Foi assim que eu te vi nos meus sonhos Lua em flor, tua beleza é eterna É teu corpo, revela um alívio no céu e no mar Foi assim que eu te vi nos meus sonhos Lua em flor, tua beleza é eterna É teu corpo, revela um alívio no céu e no mar Foi assim que eu te vi nos meus sonhos Lua em flor, tua beleza é eterna É teu corpo, revela um alívio no céu e no mar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Vé, derrama teu seio em mim Me leva pra junto dos deuses Ó rosa tão linda de negros No balanço do caminho Foi assim que eu te vi nos meus sonhos Lindos, no entorno, a beleza eterna É teu corpo, revela um homem entre o céu e o mar Ouvi, ouvi o Muzes a cantar Foi assim que eu te vi nos meus sonhos Lindos, no entorno, a beleza eterna É teu corpo, revela um homem entre o céu e o mar Ouvi, ouvi o Muzes a cantar Lê, 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 l No balançar do carro Oe, ea, oue Oe, ea, oue Oe, ea, oue Uou, aou Oh, oou Oh, oou Legenda Adriana Zanotto